e para mitológicos eu sou o dinheiro e bem-vindo ao mais Xbox e o seu canal do reggae Xbox e tá no ar mais um dele Xbox o programa de Xbox da família brasileira e que aliás tem muita gente que tá curtindo comenta aqui embaixo se você tá gostando se você não tá gostando a sua opinião é super bem-vinda para qualidade aqui do canal beleza bom pessoal vamos falar aqui de Starfleet porque o Game Pass foi lá e divulgou um trailer Ok onde temos aí trechos novos de Starfleet Claro que são aí pequenos frames que a gente vai ver aqui não é uma cena gigantesca nova mas são frames novos que não foram mostrados ainda vamos ver se a gente consegue pausar se a gente não conseguir mais abaixo tem os frames capturados para você dar uma olhada beleza vamos lá vamos começar o trailer Zito aqui vamos ver se a gente consegue capturar esses frames ó primeiro frame é esse daqui que tem a constelação muito bonito para proposta de Starfleet do tamanho que o jogo vai te oferecer tá muito bons gráficos isso com certeza você tem que levar em consideração essa parte são mais de mil planetas que vai ter para você explorar a grandiosidade do jogo é muito grande é gigantesco beleza portanto tá muito bonito Starfleet tô ansioso para o lançamento desse jogo ano que vem vamos ver também né se o jogo realmente vai ser tudo isso ao que parece sim beleza vamos continuando vendo aqui tem muita cena nova e pequenas cenas mas são cenas novas ó essa daqui é uma cena nova também ok vamos para frente essa daqui né pegando algum algum pedaço ali de meteorito né vamos dar uma olhada para ver se tem mais não agora não mais aquele já foi para o long agora vamos conferir aqui as cenas né os frames que foram mostrados nesse trailer primeiro frame você vê o personagem de Starfleet com a sua roupa pilotando uma nave o capacete o rosto sendo refletido e o nível de detalhamento da roupa fica mais evidente você vê aí o nível gráfico que os caras estão colocando nesse jogo e lembre-se mais de mil planetas para você explorar não é um jogo linear é um jogo de mundo aberto gigantesco para você explorar beleza portanto você tem que levar isso em consideração vamos para o o próximo que é digamos assim uma imagem onde ele tá indo atrás de um aerolito um pedaço ali de meteoro enfim parece uma cena que lembra aquelas cenas de filmes né prometeus interestelar cara sensacional essa cena aí bem curioso para saber que parte essa e depois por fim a gente tem essa cena que você tem uma constelação uma espécie de aurora boreal e tá muito bonito muito bem feito essa constelação chamou a atenção de muita gente agora essa cena aqui eu creio que a gente já deve ter visto no primeiro trailer de Starfleet mesmo beleza portanto só algumas cenas a mais que foram divulgadas no trailer do game pass gostei em gostei comenta aqui embaixo se você curtiu essas cenas beleza e bora falar é claro da nossa 03 games loja parceiraça do canal e é claro parceiro oficial Microsoft sabe o que isso significa compra com segurança mas é três vezes você pode fazer a sua conversão de live gold para game pass e ultimate basta a sua assinatura de game pass e ultimate estar acabada ela tem que estar terminada quer testar para ver se ela terminou realmente entra no jogo do game pass se ele funcionar não terminou ainda a sua assinatura verifica se ela não tá recorrente o seu cartão de crédito tá ativado fica esperto com isso beleza terminou a sua assinatura espera 24 horas vai lá na 03 games compre o tempo que você quer de game pass em xbox live gold e depois você compra somente um mês de game pass e ultimate beleza feito isso o primeiro lugar que você vai resgatar no seu xbox primeiro xbox live gold a comprei um ano dois anos de live gold vai lá resgata live gold resgatou a live gold resgata um mês de game pass e ultimate feito isso o tempo que você comprou de live gold vai se converter em game pass e ultimate está imperdível e aliás se for comprar game pass e ultimate utiliza cupom game pass que ainda você tem 10% de desconto é game pass mais barato na 03 games liga aqui embaixo na descrição vamos próximo que é naraka blade point porque os caras o estudo de naraka tá muito empolgado para o jogo jogo vir para o game pass eles aumentarem o número dos jogadores se liga só o que eles falam nessa matéria com o game pass vamos atrair um público maior e isso é mais importante para nós cara sensacional esse tipo de declaração vamos ver aqui porque eles declararam mais coisas sobre o game pass um dos nossos principais objetivos é usar o game pass para aumentar o tamanho da nossa comunidade nos países países onde já temos uma base sólida ao mesmo tempo também acreditamos que como o game pass é um programa de associação muito global que pode ser usado por todos ele pode realmente nos ajudar a expandir o nosso alcance em todos os territórios do mundo ou seja cara naraka blade point é um jogo muito bem jogado nos pcs e agora no xbox com certeza vai ter muita gente que vai jogar e não é de hoje que eu tô falando para vocês darem oportunidade para naraka blade point quando ele chegar no game pass ele vai chegar no dia 23 beleza 23 esse mês naraka blade point tá chegando olha só 23 de junho se liga só que eles falaram também há uma razão pela qual queremos trazer o jogo para o game pass estamos nos aproximando do nosso primeiro aniversário e temos nos saído muito bem até agora então achamos que será uma operação de longo prazo e tomar decisões nessa direção é uma grande decisão aos nossos olhos se liga só naraka blade point para quem ainda não viu esse jogo cara jogaço e vale mais do que a pena você jogar beleza dá uma chance eu sei que às vezes você não curte ali battle royale cara mas vai lá e joga naraka blade point que a proposta é totalmente diferente e inovadora vale muito a pena ok portanto fique de olho em naraka blade point que vai chegar no seu game pass para você ver o ano bonitinho hein e tem gráficos bem bacanas beleza vamos para o próximo vídeo que é fifa 22 que vai chegar para você no dia 23 dessa semana aí nem mais você já comentou no vídeo do denlexbox mas calma tem uma dica para você se você é game pass e última que você tem avaliação gratuita aí de 10 horas mais ou menos de jogo a campanha do jogo não é o modo carreira na campanha do jogo tá sensacional eu dou a dica aqui para vocês jogarem o modo carreira de fifa 22 que tá muito bom beleza e daí que acontece 10 horas ali se você ainda não utilizou começa a utilizar utiliza as 10 horas que até dia 23 ali de repente você às vezes nem completou as 10 horas e já pode jogar direto o jogo ali no game pass e ultimate olha que maravilha olha a dica e se liga hein e bora falar agora deixar de uma que tá disponível agora no game pass para você curtir de um ano se você curte um rpg isométrico dispensa comentário ser um é um excelente jogo para você beleza é um clássico né se você não conhece é um jogo clássico rpg isométrico tá aqui trailer zito de shadow 1 para você dar uma olhadinha no gameplay deste joguinho toquei tem quem goste tem quem não goste se você curte esse estilo de jogo chega junto que ele tá no game pass disponível para você agora jogar beleza mitológico shadow 1 no game pass é a trilogia em beleza vamos parar agora aqui e vamos para o próximo que vamos falar de um red for que neste jogo se você jogar solo né somente single player você não vai ter inteligência artificial dos outros personagens com você segundo a arcane austin ela comenta que você não terá os três aliados controlados por inteligência artificial os caras divulgaram até uma game play do jogo né você sozinho ok não tendo aliados contigo beleza se você tá sozinho você vai jogar sozinho os caras falaram você vai poder jogar um modo single player somente você ou então você vai jogar co-op com seus amigos e realmente é somente você não vai ter amigo para te ajudar beleza o cagaço é só se eu esse cagaço isso aí eu gosto não é igual de calisto protocol que se daí eu não passo nem perto mas o red for o cara quero jogar é um jogo que despertou minha curiosidade a primeiro ponto aí eu achei que ia ser um back for blood mas não é tem uma campanha tem um mundo aberto para você explorar é uma coisa mais digamos assim mais trabalhada não é algo meio solto go back for blood que hora você tá no mapa hora você tá no outro mapa portanto tem uma história por trás beleza uma excelente narrativa pelo jeito e por último vamos falar de folgas finalmente o jogo chegou no seu xbox muita gente tava aguardando quantas pessoas aí quantos inscritos que eu não vi comentando aqui no meu canal que queria folgas quando vai chegar quando vai chegar cadê a data pois bem tá aí agora disponível no seu xbox para você aproveitar sensacional todo mundo se divertindo com certeza vai agregar muitos jogadores depois de muito tempo no playstation agora chegou uma vez do xbox também aproveitar esse jogaço né muita gente falar mas esses gravos cara o que importa no final é a diversão que o jogo vai te proporcionar e folgais tem isso de sobra para você beleza comenta aqui embaixo se você vai jogar folgais no seu xbox lembrando que ele é um free to play grátis para sempre para você beleza mitológico eu vou ficando por aqui tem em paz felicidade sempre e falou e aí e aí e aí e aí e aí